Olá galera, eu sou o Cantonetinho Brito, tô passando aqui para trazer para vocês mais uma sequência de Seresta. Se vocês gostarem, por favor, compartilhe, se inscreva aqui no canal e deixe o like. É paixão demais saber que perdi você É triste demais acordar e não te ver Abro guarda-roupa e não vejo as suas roupas Aumentar a saudade e a vontade de te ver Aí eu quero ver Qual homem que não chora Eu fico 24 horas Pensando em você Aí eu choro sim Eu choro e grito seu nome Só você me faz um homem Mais feliz deste mundo É paixão demais saber que perdi você É triste demais É triste demais acordar e não te ver Abro guarda-roupa e não vejo as suas roupas Aumentar a saudade e a vontade de te ver Aí eu quero ver Aí eu quero ver Qual homem que não chora Eu fico 24 horas Pensando em você Aí eu choro sim Eu choro e grito seu nome Só você me faz um homem Só você me faz um homem Mais feliz deste mundo Mais feliz deste mundo Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Netinho 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 grito O seu coração tá machucado até demais Por um grande amor Por um grande amor Que um dia te deixou pra trás Mas o que te peço Não desista por favor Mas só dessa vez Escuta por favor Eu sei que você sofreu A desilusão Enfim Por isso eu te imploro Confie em mim O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar O seu coração tá machucado até demais Por um grande amor Que um dia te deixou pra trás Mas o que te peço Não desista por favor Mas só dessa vez Escuta por favor Eu sei que você sofreu A desilusão Enfim Por isso eu te imploro Confie em mim O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar O que vou fazer Se você não deixar Eu te provar Que estou pronto Pra te amar Eu te provar Eu te provo Eu te provo Nenhuma novidade Nenhuma novidade Eu te provo Eu te provo Eu te provo O que é isso?